Chora a viola sentida No peito desse violeiro Para alegrar uma vida De conta 80 de janeiro Prestando singela homenagem Do filho e do forasteiro Quando a família reunida Exclama agradecida Esse é o mais fiel companheiro Filho de campos agrespe Criado em montes e pragas Lutou contra a fome e a peste Mas sempre foi um homem honrado E ouço a enorme prova E a noite com o rosto suado Hoje peço a todo instante Que Deus pague o seu peito brilhante Ele deu um futuro sagrado Sei que sou um pequeno poeta Mesmo assim sou feliz salvador Pois expresso o meu sentimento Nesta simples poesia em louvor Daquele a quem tanto quero Agradeço ao Criador Por me dar a sublime missão De falar com o meu coração E saudar o mais novo senhor E saudar o mais novo senhor Aceite querido papai Essas provas sem mais pretensão Que dizer o que meu peito sente São o fruto de minha emoção O meu ser não seria ser Se não fosse sua intervenção Sou lhe grato porque nasci E se um dia lhe ofender Jogo seu precioso perdão